Notícias policiais da cidade de Teoflotone, onde um ex-militar da PM foi assassinado por disparos de armas de fogo no fim da manhã de ontem, né? O homicídio foi registrado no bairro Joaquim Pedrosa. A reportagem vai contar sobre isso aqui, pode balançar. Alan Tomich, ex-cabo da polícia militar em Teoflotone, foi morto por disparos de armas de fogo. A PM isolou a rua por conta das cápsulas da arma usada no crime que ficaram espalhadas na rua José Inocencio, no bairro Joaquim Pedrosa. O comando da PM busca informações sobre o crime com apoio da população. A equipe de inteligência já foi acionada, nós estamos com as nossas equipes ostensivas já cuidando aí da parte de isolamento, rastreamento, buscando imagens do local e contando com a colaboração da comunidade quanto a informações que possam colaborar com a polícia militar e chegarmos até a autoria. De acordo com informações, o ex-policial militar saiu de casa para ir ao supermercado, quando foi surpreendido por pelo menos duas pessoas em uma motocicleta. O que a polícia quer saber agora é se esse crime, o homicídio, tem alguma ligação ou não com o fato dele ter sido excluído há pelo menos cinco anos da corporação por conta de envolvimento com desvios de conduta, principalmente o tráfico de drogas. O ex-militar, Cabo Tomiche, serviu conosco durante um certo tempo e foi excluído em razão do cometimento de transgressões disciplinares que foram consideradas graves e que incompatizariam a sua permanência nas fileiras da polícia militar. Como foi mencionado, o Tomiche não é mais policial militar, foi excluído em razão de sua própria conduta. E se isso teve ou não alguma relação com o óbito, nós ainda não temos como precisar. Populares ficaram assustados com o crime. A vítima morava nesse apartamento em frente ao local do homicídio. A perícia da polícia civil fez levantamentos. O tenente Arthur diz que essa não foi a primeira vez que criminosos atacaram a família do ex-cabo Alain Tomiche. Olha, há aproximadamente seis anos, houve uma ocorrência em que indivíduos entraram em um bar e realizaram diversos disparos de arma de fogo nesse bar. Esse bar, então, era gerenciado pela esposa do agora ex-militar e que ele também auxiliava lá na condição dos trabalhos. A época não se constatou que ele seria provável vítima, mas como é próximo deste local, que ele residia também, pode ter alguma ligação. Há cinco anos, Alain Tomiche foi desligado da PM. Desde então, ele não estava sob acompanhamento ou suspeita de envolvimento em atos ilícitos, diz o oficial. Ele também pediu apoio à população para identificar os suspeitos e motivações do crime. A equipe de inteligência já foi acionada. Nós estamos com as equipes já buscando ampliar essas informações, imagens, buscando testemunhas oculares que presenciaram o episódio ou que possam contribuir com alguma informação em relação ao veículo que foi utilizado. E nós temos até o presente momento apenas informação que se tratava de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. E nós temos até o próximo vídeo.